O mandado de prisão temporária foi cumprido no fim de semana. O jovem de 20 anos, que não teve o nome divulgado, é apontado pela polícia como o autor do homicídio contra Leonan Alves de Moraes, de 32 anos. O ajudante de pedreiro confessou o crime. Em depoimento à polícia, ele disse que teria ficado furioso depois que Leonan Alves, que estava aparentemente embriagado, ter passado a mão no corpo da namorada dele. Em seu interrogatório, ele confessou a prática do crime de homicídio e alegou como motivação o fato da vítima ter assediado a namorada dele no interior da boate, inclusive apalpando-lhe as nálegas. Fato esse que gerou uma revolta desse jovem que se encontrava armado e ele descarregou um revólver calibre 38, como todos puderam ver nas câmaras de segurança, levando o jovem Leonan, na verdade, a óbito imediato. Na delegacia, ele não demonstrou nenhum arrependimento. Ele é um jovem que já possui passagens policiais quando adolescente. Ele tem um homicídio. Nas mesmas circunstâncias, ele teria matado outro jovem na saída de uma boate, jovem esse que teria brigado com ele no interior dessa boate. Ele tem uma passagem por roubo também, também quando adolescente, na cidade de Itaberaí. É um jovem bastante perigoso, confessou o crime com bastante frieza e, pelo visto, não demonstra muito arrependimento. O crime foi na noite de sábado, 4 de junho. As imagens do circuito de segurança do bar registraram toda a ação. Leonan é esse que está em pé, conversando com uma mulher. Instantes depois, outras mulheres chegam perto dele e começam a tirar satisfação. Na sequência, uma jovem tenta afastar a vítima da conversa. Até que uma mulher aparece e, atrás dela, um homem já com a arma na mão começa a atirar contra Leonan. Foram vários tiros. Mesmo ferida, a vítima ainda tenta sair de perto do atirador e, em seguida, cai no chão. Os disparos foram a queima-roupa. O autor ainda aponta a arma para outras pessoas que estão no bar. Na noite do crime, o estabelecimento estava lotado. Os tiros causaram pânico e correria. Na outra imagem, dá para ver o momento em que o suspeito deixa o bar e sai correndo por uma avenida, entra num carro e vai embora. O SAMU chegou a ser acionado para socorrer a vítima. Mas, ao chegar aqui, Leonan Alves já estava morto. Os investigadores fizeram buscas na casa do suspeito. Foram apreendidas duas armas, munição, balança de precisão, agenda e materiais usados para embalar drogas. Mesmo com a prisão do suspeito, o inquérito ainda não foi finalizado. O delegado vai ouvir mais testemunhas nos próximos dias. A gente tem 30 dias para concluir o inquérito policial e, dentro desses 30 dias, a gente vai buscar ouvir demais testemunhas juntadas de laudos periciais e, no final do inquérito, a conversão da prisão dele de temporária e impreventiva para que ele aguarde preso o julgamento por esse fato. E aí